The Ancient Magus Bride, já ouviu falar? Não? Então se liga que eu vou te falar agora Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês Hoje estou aqui sentado porque eu estou me sentindo velho e na época do condor Na época do condor é que eu estou com dor em tudo quanto é canto Então eu estou fazendo um vídeo sentadinho pra vocês Mas ó, cabelinho arrumado, bonitão, fiz a barba Hoje estou mais apresentável pra vocês E hoje eu vou falar de um mangá que a Devira está trazendo Que se chama The Ancient Magus Bride Um mangá bem interessante que eu já vou falar nele Mas é lógico, é novo, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal Então vamos lá The Ancient Magus Bride, eu vou começar o vídeo falando uma coisa pra vocês Mas calma, não fecha o vídeo Eu comecei e eu dropei Eu dropei Magus, tá? Eu dropei The Ancient Magus Bride Mas calma, aí quem sabe você mude sua opinião Primeiro eu vou falar da Devir Talvez você não conheça a Devir A gente talvez não conheça porque a Devir não é forte no lançamento de mangás Porém, é uma das maiores editoras do Brasil Card game, board game, a maioria aí, 99% quem lança é a Devir no Brasil Magic the Gathering, Pokémon Todos aqueles board games traduzidos, o forte é a Devir Detentora dos Direitos de Dugions e Dragons aqui no Brasil Os RPGs de Vampiro, A Máscara e Lobisomem Então eles são bem fortes aqui no Brasil Mas a Devir, ela tem um aspecto muito interessante nos seus lançamentos Que ela sempre coloca obras com um nível de detalhamento, de acabamento muito bom Então tudo que você vê de livros Os livros contando a história de Vampiro à Máscara Que eu não sei se você conhece Vampiro à Máscara tem uma das melhores histórias de vampiros Se não, a melhor história de vampiros já criada Então aquele filme Underworld lá Totalmente copiado aí de Vampiro à Máscara Também é da Devir Então ela prima bastante pela qualidade dos seus produtos É uma editora top, tá? Então não tem risco dessa obra não terminarem Porque eu nunca fiquei sabendo de uma obra que eles não concluíram por baixas vendas Então a Devir você pode ficar tranquilo que não vai ter Não vai falar, não vendeu, vou parar de publicar E se vira aí, fica com o mangá encostado Ah, morre? Diabo E vamos falar do mangá Deus Ciente Magus Brad Por que que eu dropei? É interessante esse mangá Esse mangá eu tava receoso pra falar um pouquinho sobre ele Eu queria esperar mais um pouquinho Pra mim acompanhar um pouco mais da história Mas eu acho que já tava na hora Até porque já está pra sair E eu comecei a assistir Na verdade eu tava assistindo o Crunchyroll, esse anime Assisti o primeiro episódio E achei bem lento, sabe? Achei o ritmo muito lento Calma, não fecha o vídeo Deixa eu explicar Eu achei lento Assisti metade do primeiro episódio E dropei Encostei lá Não assisti mais Passou-se o tempo Saiu agora a segunda temporada E voltou E uma coisa que sempre me chamou a atenção Quando eu tava lá selecionando meus animes pra ver Era a capa A capa do anime Eu olhava, né? Porque tinha o mago lá Aquela cabeça de bode De cabeça Eu achava aquela arte dele legal Eu falo Puta, mas Esse mangá, esse anime Ele tá sempre aqui no topo A galera sempre pedindo E tem uma arte legal esse personagem Porque ele parece um vilão de final de game Ele parece um vilãozão Você olha e fala Porra, que arte legal Eu, puta, vou dar mais uma chance Beleza Assistiu o episódio 1 completo Assistiu o 2 também Meio que arrastado Aí que eu assisti o 3 Começou a acender uma Uma fagulinha aqui Assistiu o 4 E aí foi E aí foi E agora eu tô aqui fazendo um vídeo É uma obra que eu achei muito interessante Tá, muito interessante Eu vou falar agora da história De Ancient Magus Bride Depois eu falo Por que que eu achei interessante E por que que eu tive essa mudança de opinião Ele conta a história de Cheesy Que é uma garota Ela é uma órfã Que ela vive mudando de casa Ela não tem mais família Ela tá sempre com famílias adotivas Porém ela não se dá bem Nessa família E tá sempre mudando De casa E ela tem um diferencial Ela consegue enxergar coisas Que mais ninguém vê E ela não pode explicar isso pra ninguém Então o pessoal acha que ela é doida Que ela está fazendo coisa errada E ela vê coisas Sobrenaturais Que ela acredita que são fantasmas Ou qualquer coisa parecida Que isso assusta muito ela E gera um certo estreamento Por parte dos seus familiares Inclusive foi dado um indício ali Que talvez ela até tenha tentado Se suicidar Não sei Não mostra explicitamente isso Mas acredito que ela tentou Devido Essas coisas aí Que acontecem Nas famílias que ela passava E um dia ela resolve fugir de casa Ela não aguenta mais aquela família E ela foge de casa E ela acaba achando uma organização E decide se vender Pra essa organização Que não foi explicado ainda o que que é Não explicou detalhadamente O que que é essa organização E ela acaba indo parar em um leilão Onde as pessoas iriam ofertar por ela E quem acaba comprando a Xiz É o cabeção de bode lá Que aparece na capa Que é um mago muito antigo Chamado Elias Ele compra a Xiz Ele compra a Xiz E leva ela pra morar com ele Onde diz que ela será Aprendiz dele Porém Não só aprendiz Também será a futura noiva dele Depois de ser descoberto Que a Xiz Ela é um ser raríssimo Que tem uma aptidão enorme pra magia Porém ela tem um tempo de vida curto E o Elias diz que vai salvar ela E aí começa a vir a parte interessante Xiz começa a entender Que o que ela via São manifestações sobrenaturais Desse mundo mitológico Então ela começa a aprender Sobre seres sobrenaturais Sobre fadas Dragões Ela começa a aprender a própria magia Ela começa a entender o mundo a sua volta E o Elias Começa a ensinar essas coisas pra ela E o Elias Que é o mago Cabeça de bode Ele é totalmente enigmático Ninguém sabe nada sobre ele Mas ele parece ser uma pessoa boa Até com senso de humor E é interessante porque ele é Xiz E tem umas cenas bem engraçadas Mas não dá pra ver as reações No rosto dele Porque é uma cabeça de bode Uma caveira Porém em algumas aparições Já foi dito que ele não é nem humano E nem demônio Não se sabe ainda Que ele ainda não foi explicado O que que é o Elias Então tá esse mistério Sobre o que que é esse mago Antigo E por que ele escolheu a Xiz Pra ser sua noiva E agora onde que entra O diferencial dessa obra? Tem algumas cenas Assim Fantásticas A cena do anime Por exemplo Que ela conhece os dragões É bem no começo Daí dos episódios Ela conhece os dragões Ela vê um dragão morrendo E quando um dragão morre Ele vira uma árvore Aquela cena foi Foi mágica Galera Uma cena Tocante Muito legal Então se você quiser dar um confere No anime depois Pra pegar o mangá Mas foi uma cena muito tocante Achei muito legal E aí que entra exatamente O diferencial desse mangá Eu falei pra vocês Que eu dropei Porém com o tempo Acendeu a fagulha E me fez começar A gostar da obra Eu comecei a sentir Nesse mangá Nesse anime Uma magia Que eu senti Lendo Harry Potter Ou O próprio Senhor dos Ares O mundo O mundo como é apresentado As fadas Toda essa magia Começa a acender Aquela familiaridade Com esse mundo De Harry Potter Do Senhor dos Ares Não que tenha nada a ver Não tem nada a ver mesmo Sim Mas começa a te instigar Essa coisa Aquela coisa mágica Tem algumas cenas De suspense Até mesmo de terror Que remetem muito Sabe ao que? A Fullmetal Alchemist Sabe aquela cena Que eles tentam ressuscitar A mãe deles Aquela cena chocante Tem algumas coisas parecidas Ou então aquela cena Da quimera A famosa cena da quimera De Fullmetal também As cenas remetem Algumas cenas remetem Bastante àquele choque Você fala O que aconteceu? Você está ali vendo Tudo legalzinho Tudo bonitinho Fadas, dragões Acontece um negócio desse Aparecem muitos seres Mitológicos Vão aparecer bastantes Seres mitológicos E a trama ainda está Em um desenrolar E desperta sua curiosidade Para saber o que é o Elias O que ele quer com a X E se ela vai conseguir sobreviver Além dos magos O mago próprio Que aparece Existem também os feiticeiros Que são em contrapartida Diferente dos magos Eles não utilizam O poder dos espíritos Para conjurar magia Que se demonstram Ser inimigos Então O desenrolar da trama Está muito legal Está valendo muito a pena Eu particularmente Vou catar essa obra Agora tem dois detalhes Importantes Sobre a Devir As obras que a Devir lança Dois detalhes Um muito bom E um não tão bom assim Primeiro Formato Papel Jornal Acabamento Pode ter certeza Que vai ser o mais top possível Segundo Preços Devir nunca foi muito Maleável com preço Então prepare o bolso Pode esperar uma obra Com um preço Um pouco mais elevado Do que você está acostumado No mercado Então está aí Mas não vale ou não vale a pena Sobre uma obra Que eu achei mágica Achei muito legal Achei muito interessante Apesar de me fazer Desistir no começo Agora estou completamente Fascinado pela obra E eu quero saber O que vai acontecer E o desenrolar dessa trama Então se você for pegar Para ver uma prévia Faça como eu Não desista nos primeiros capítulos Porque o ritmo da história É bem lento É contado de uma maneira Bem mais lenta Não te entrega tudo de uma vez E os personagens São muito bem construídos Então vá com calma Leia e veja se você goste Eu espero que você goste Se você estiver gostando Se você estiver assistindo anime Deixa nos comentários aí Para o pessoal também Se identificar E saber mais ou menos O que esperar dessa obra Que vai vir aí Pela Devir Uma obra muito legal Atualmente está com 8 volumes O Japão ainda está em andamento O preço da Devir Vai ser R$24,90 Então já é um pouquinho mais caro Mas pode ter certeza Que vai ser um acabamento Bem legal Então R$24,90 8 volumes The Ancient Magus Bride Vindo pela Devir Com um ótimo acabamento E uma história diferente Do que você está acostumado Então dê um confere Em The Ancient Magus Bride Uma história muito boa Tá bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem ligados nos próximos Se gostou Curte aí Tá bom Valeu e fui Tchau Tchau Tchau